Eu sinto bem, já bem adaptado, essas duas semanas treinando foram muito benéficas para mim, no sentido de adaptação de balneário, no sentido de adaptação do grupo dentro do campo, o trabalho que o Mister gosta que exerce, então esse trabalho foi muito bom durante essas duas semanas, para que eu possa estar no domingo já, para que quando o Mister puder utilizar, eu já estou preparado para que eu possa ajudar não só o Mister, mas o grupo também. Estou vendo a transformação aí, porque em 2010, quando você passou da empática, falava uai, só falta você falar, isqueica, reovada e camisola. Verdade, ainda. Na outra foi assim também, ainda fico tentando me apegar, até ele eu não consigo chamar de professor ainda, é normal, é natural, mas eu vou me adaptar. Seis anos atrás, a gente teve uma imagem de você como um jogador que caia pelos lábios, que envolvia a defesa adversária. Hoje, a serviço do América, como é que está o Danilo? É esse jogador ainda, ou um jogador que conhece mais o seu lugar dentro do campo, para assim dizer? Sim, eu vou para esse lado. Eu acho que é um Danilo mais racional, mais tático, um Danilo que não perdeu a característica principal, que é no 1 para 1, é aquela característica de pedir a bola em profundidade, de ir no fundo, de fazer uma assistência, de estar procurando sempre fechar no segundo pote para estar em posição de finalizar, mas em relação a 2010 para cá a diferença foi essa, eu aprendi mais a posição tática dentro do campo, em exercer aquela função de marcar, de fechar a hora que tem que fechar, mas que a idade traz isso, essa experiência que você vai vendo ao longo dos tempos. E foi bom para mim essa experiência que eu tive fora, porque aqui no Brasil eu tinha aquela vontade de liberdade, de ficar correndo ali na frente como segundo atacante, mas não tinha aquela característica tática de fechar sem a bola, hora que tem que baixar, hora que tem que pressionar mais em cima, então isso eu adquiri com o tempo e hoje eu posso já entender mais rápido o processo que o míster quer, isso foi bom. E o que você acha que pode acrescentar ao time do míster, se ele precisar do Danilo? Acho que pode acrescentar com muita paixão, com muito empenho, dedicação, eu acho que e fé, acreditar, eu acho que essa é a palavra que não só o Danilo, mas acredito que a comissão técnica, a diretoria, o presidente, todos nós jogadores durante a semana, a gente acredita em nós, acreditamos que podemos reverter esse quadro, isso tem que partir de nós primeiramente e acreditar, e eu acho que essa semana foi batida nessa técnica, os treinos foram muito bons, domingo nós não vamos fazer nada de diferente do que foi feito durante a semana, foi uma semana muito boa de trabalho, uma semana que todos se dedicaram ao máximo, eu acredito que todos vão entrar com muita paixão, empenho, fé, porque se você tiver isso dentro do seu trabalho, as coisas vão surgir naturalmente, e acima de tudo, a vontade de querer reverter o quadro, é isso que a gente sente dentro do grupo, sabendo da dificuldade que vai ser o jogo, mas se a gente entrar com esse empenho afim, de determinação, com vontade de fazer aquilo que a gente mais gosta, que é a paixão de jogar futebol, acho que as coisas vão, a bola vai entrar. Pelo que você conversou com o pessoal que esteve no último jogo, por exemplo, você acha que ficou alguma lição, o aumento foi uma presa muito fácil para o São Paulo, você acha que ficou ali isso antes de aprender a lição? Não, cada jogo tem sua história, sabemos onde erramos ali, o míster mostrou para nós durante a semana, os pontos que a gente não podia ter errado, cada jogo é um aprendizado, às vezes na vitória você aprende mais do que na derrota, e naquele jogo o míster passou para a gente, onde foi que a gente pecou, onde foi que o São Paulo fez os dois gols no primeiro tempo, já determinou, condicionou muito a nossa partida, a gente não saiu ganhando, nós não saímos ganhando o jogo, isso já condicionou um pouco a nossa, mentalmente, a confiança dentro do campo, mas eu acredito que é um jogo passado, já enterramos esse jogo, a gente tem que olhar para frente, nosso objetivo, nosso foco não é deixar a América onde está, o objetivo é olhar sempre para cima, sempre para frente e acreditar, é igual eu disse, tem que vir trabalhar com paixão, com fé e acreditar, olhar sempre para frente, o que passou, passou, vamos aprender, vamos tirar relações boas para quem vai na frente não ocorra novamente. O confronto de domingo é diretamente com o Santa Cruz que também está lutando na zona de abaixamento, o que é que o América vai fazer de diferente nesse jogo para conseguir ganhar e melhorar a situação? Eu acredito que de diferente a vitória, é o que todos nós estamos querendo, o trabalho está sendo exercido é igual todas as semanas, essa semana igual eu disse, foi uma semana muito benéfica, em que todos foram batidos em uma tecla só, acreditar e trabalhar com muita fim, trabalhar com o olho querendo vencer, olhar lá na frente com aquela paixão de determinação, eu acho que é um adversário direto, é um adversário difícil de ser batido, jogamos em casa, dependemos do apoio dos nossos adeptos, dos nossos torcedores, e eles vão estar lá para nos apoiar, tem que sair de casa igual nós vamos sair do hotel em direção ao estádio, com aquele objetivo único que tem que estar passando aquela aura positiva de fora para dentro e de dentro para fora, com todos juntamente com só um objetivo, que é conseguir a vitória. Eu fiz uma pergunta para o seu charrapa, para o Danilo, quando o Sérgio foi contratado e eu não soube responder, quem sabe você possa me responder, se o Sérgio chegar para você e falar assim, gajo, pegue tua camisola, vá ao levado, roda em chefe, em direção ao bala da rede, o que seria isso? Já estou entendendo, Danilo, pega a camisa de jogo, o que mais ficou? Ah, come a bola no gramado? Entre roda e a bola no gramado? Com a espéria no gramado? Sim, e vai em direção ao bala da mesa. E aí E aí E aí